Beleza galera, boa noite, boa noite, boa noite de domingo, indo pra casa, olha o caminhãozão aí ó, chico bacanizado aí, olha só a verdona aí, estamos aqui na Ruta de Solé, é Ruta do, olha lá o caminhãozão lá, já que não é o Novelino passando ali não, já fez vídeo aqui nessa pista aqui, estamos vindo do sul da França, de Mônaco, essa Ruta aqui é que vai pra Espanha, vai pra Portugal, estamos bem próximo aqui de Lyon, eu vou pegar aqui agora depois sentido Grenoble e vamos pra casa né, foi um passeio maravilhoso, Mônaco, Nice, Antibes, vários lugares que visitei, sábado, hoje o dia todo, vi muita coisa bonita, a pista aqui é muito boa, o movimento tá fraco, quase não tem movimento, são agora, deixa eu ver aqui que horas, é meia noite de 10 de domingo pra segunda, aí ó, já é placa das cidades, acredito que até umas 3 horas estaremos em Lousano na Suíça, olha o caminhãozão aí, tem muito man aqui, essa ruta aqui permite velocidade máxima de 130 km por hora, é bastante reta, bastante sinalizada, são 3 pistas bem largas, sentido único, sentido duplo, quer dizer, 3 pistas pra ir, 3 pra voltar, é bastante reta, muito boa a pista, aqui tudo um fluxo que vai pra Espanha, Portugal passa por aqui, normalmente no final de ano, quando o pessoal, os portugueses saem da França, sai da Suíça, o portugueses aqui fica muito lotado, é, época de feriado, verãozão, determinados lugares aí, é, dá congestionamento, é lugar de muita, 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 muito, muito movimento até época de verão, olha, os caminhãozão aí, ó, todo, vendo que não dá de ver eles de frente, mas são tudo chique e bacanizado, do outro lado, lá, se vocês deram uma olhada, vocês vão ver aí, ó, mais como se dá, agora, 29, ali, ó, olha lá, não sai não, muito bonito, tá calmo, de dia, é, de muitas línguas nucleares, do lado esquerdo, é, já houve impasse aí, briga de outros países aí, já querendo que a França, é, fechasse as usinas nucleares, passamos por umas ali, que tinha até, proximidade de combustível, estão rodando a 125 km por hora, é uma ruta que autoriza e isso permite, é muito boa, é uma ruta federal, entendeu, federal, tem muitos castelos, por aqui, ó, Valencia também tá próximo agora, Valencia da França, passamos por, o Ranch, o Ranch que é o, mostra também, bastante conhecida, e aí pessoal, tive que cortar um vídeo ali, que tá acabando a bateria, agora eu conectei o cabinho ali, Cortei Tava Falando aí dessa rodovia Que é uma rodovia Federal É o que vai pra Portugal Vai pra Espanha Aqui é uma parada De apoio De descanso Os caminhoneiros param pra dormir Pessoal que tá de carro É uma parada, é um apoio Pra descanso Olha, tem uma entrada aqui Normalmente tem caminhões Ali, tem câmbio Tem um monte de coisa Aí eles ficam aí É um posto e tal, é um apoio Estação de serviço Muito legal Passa muitos caminhões bonitos lá do outro lado Que eles ficam de frente Típico dos caminhões europeus Aquela iluminação, parecendo Uma penteadeira de puta Bonito, bonito Falo penteadeira de puta no sentido É um ponto Eufórico da Deles Que é É bonito Eles feitam todos os caminhões Colocam aqueles LED Aqueles faróizões Em cima de milha Bastante lindo Não são todos Mas vira e mexe A gente passa e usa Alguns bem bonitos aí A rodovia é É um tapetão Boa Não tem caroço Não tem remendo Não tem Nada de errado Perfeitamente Correto Ela permite realmente Ser uma velocidade renta É uma pista renta Ela permite essa velocidade De 130 km por hora Aqui não tem Pelo que eu reparei Não tem muito Aliciamento A pessoa Dizendo Não Cuidado da vida Anda devagar Viaje de dia E não sei o que Sabe aquela Esfregação Que tem No Brasil Que Você vê nas rodovias Pedagiadas Muita Advertência Porque o brasileiro Dá muito acidente Não tem muita Diverdência Olha mais uma Bonitona Aqui É verdona Já cruzei ela Essa é daquelas Enfeitador A gente tá De ré Não deu pra ver Muito bonito Em cima Tudo colorido Tudo feito Descolorido Então não tem Muita divertência Querendo Tocar você não Se você se matar Meu filho Vai lá Joga uma padeirinha Em cima Joga em cima Do carrinho E vai embora Viu É que você tem Que se cuidar A responsabilidade É sua É isso que eu Quero dizer Olha aí A rodovia É um tapetão Muito bacana Vou fechar aqui Galera Porque Prestar atenção Apesar que eu não tô Olhando pra câmera Então nem é isso Eu tô Só falando Só falando Mas é Tô usando os GPS Tem algumas Possibilidades Olha lá Mais um lá Novo lado Se vocês jogarem Bem Olha Leandr Eu quero A hora A conclusão Bem bonitão Vamos fechar o vídeo Só que vocês repararem O pessoal aqui É muito vigoroso O controle De Trânsito De caminhão A noite Tem um Um cartão Tá coga Se tem que parar No horário Certo É bem Com o teu lado E essa aqui Já é uma das Dois olivos Com certeza Futuramente Vão passar aí Se Deus quiser Se não houver Mudança de plano Não peguei Nenhuma subida Forte ainda Daqui Eu vou passar em Grenoble Genebra E vamos pra Los Angeles Aí Uns cento e poucos Quilongos Atrás Ele passou Da entrada Que vai pra Espanha Barcelona Tava Tava marcando A placa Lá 554 Quilongos Alguma coisa Assim É uma distância Que não era Longe Relativamente Pro caminhão É viagem De Puxinha Ali ó O nome Da rodovia Mas ali Está escrito Porte de Solé Portal 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 de Sol Por isso que Essa aqui É a Rota do Sol Ali onde Estava lá Aquele Portal De Solé É um monumento Aquele ali Monumento E Por isso Tem esse nome Ali Legal Vou fechar o vídeo Aqui Pra ter atenção Mais na estrada E ficar Atento Olha lá Carretona Bonita Lá do outro lado Bem carretudo Bem carretamente Que a gente quer Esses caminhões Europeanos Aqui não tem Aqueles caminhões Que nem tem Nos avenidos Aqueles Fraglines Aqui em New York São caminhões Cara chata Também tem O mesmo sistema Usado no Brasil Do comprimento Quando se quase Raramente Você vê Algum caminhão Bicúnio Quando vê Algum caminhão Bicúnio Ele é carreta Curtinha Por causa do Comprimento Então é muito Passando bastante Caminhão Provavelmente Caminhões que vão Para todos Vários países Da Europa Itália Vem para a França Vai para Portugal Para Espanha Vários outros lugares Muito legal Valeu galerinha Boa noite Só para vocês Conhecerem um pedacinho Dessa Rota Um abraço Para os amigos Que já cruzaram Por aqui Com essa rota Aqui logo Aqui na frente Tem mais uma Uma área De descanso Ali ó Cheio de caminhão Parado lá Aqui é seguro Gente Não é que nem no Brasil Você parar no lugar Isso aí Você Conhece Só com O chassi Do caminhão Mas ali Tudo certo Tem banheiro Tem lugar Para você Tomar banho Mesinha Para você Fazer o lanche É bem legal Muito bom Deixa eu ver A placa ali Que não está escrito Ali Só para vocês Localizarem Valência 15 minutos E ou 1 hora E 5 minutos É o que ele está Dizendo ali Boa noite Valeu galera Um abraço